Eu sei que na vida da gente Tem tanto embaraço Tentando embargar meus sonhos Pense minha fé Muralhas que se levantam Bem perto de mim E lá do outro lado Eles querem ver meu fim Mas nada nesta vida vai fazer eu desistir Eu irei até o fim Pois Deus tem bênçãos pra mim Eu não vou desistir de lutar Eu não vou desistir de vencer Pois na vida a gente tem que insistir E prevalecer O que me espera é bem maior De tudo que eu possa imaginar Muitas bênçãos e vitórias O Senhor tem pra me entregar Mas nada nesta vida vai fazer eu desistir Eu irei até o fim Pois Deus tem bênçãos pra mim Eu não vou desistir de lutar Eu não vou desistir de vencer Pois na vida a gente tem que insistir E prevalecer E prevalecer O que me espera é bem maior De tudo que eu possa imaginar Muitas bênçãos e vitórias Muitas bênçãos e vitórias O Senhor tem pra me entregar Eu não vou desistir Eu não vou desistir de lutar Eu não vou desistir de vencer Pois na vida a gente tem que insistir E prevalecer O que me espera é bem maior De tudo que eu possa imaginar Muitas bênçãos e vitórias do Senhor Vem pra me entregar Vem pra me entregar Vem pra me entregar Ah, 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 ah